E ontem passou no Senado Federal, em dois turnos, a PEC que limita os poderes do STF. Tudo isso aí está sendo feito por causa do ministro Alexandre de Moraes, que tem decisões monocráticas. Ele mesmo julga, ele condena e ele faz tudo, ele advoga. Então o Senado está tentando colocar um freio no STF. Mas tudo isso, se a gente voltar lá atrás, sabe que tudo isso é feito devido às decisões monocráticas do ministro Alexandre de Moraes. Então foi aprovado aí no Senado e agora vai para a Câmara dos Deputados aí para aprovação também. Teve 18 votos aí que foi contra essa PEC. Inclusive aí o Romário, o ex-jogador de futebol Romário, do Rio de Janeiro, que eu nem sabia que ele era senador. Tá lá, não está fazendo nada e votou contra essa PEC aí. Que decepção, hein Romário? O povo do Rio de Janeiro está decepcionado com você. Então o Romário aí do Rio de Janeiro votou contra, entre outros 17 senadores que também votaram contra a PEC. A maioria foi a favor dessa PEC aí, tá? Que limita os poderes do STF. E agora sim vai para a Câmara e depois para a sanção do presidente Lula. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer com essa PEC aí do Senado. Se ela vai passar ou não em todas as instâncias, tá? É preciso sim colocar um freio no ministro Alexandre de Moraes.